É o HC Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Feito, costa, apaixonando seu coração A qualidade dos seus paredões Bota uma cachaça É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que nós dois combina Eu gosto de beber, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina É, é desse jeito que a gente combina Gosto de tomar um, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também É, é desse jeito que a gente combina É, é desse jeito que a gente combina É, eu e ela e mais ninguém Gosto de paredão Prometo de você jamais separo Tá batendo o paredão Maquiagem pronta, cabelo ok Mais uma noite ela pronta pra atingir o seu ex Roupa decotada, mal intencionada Às vinte e duas, ela sai de casa Às vinte e três, ela já tá na balada Às zero, ora elas, às zero, duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa No seu azar, vontade é muita, coragem é boca Quatro da manhã cê pega o ube com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o ube com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Eitor Costa, você só encontra uma vez E a vinte e três, ela já tá na balada Às zero, ora elas, às zero, duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa No seu azar, vontade é muita, coragem é boca Quatro da manhã cê pega o ube com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o ube com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Essa música aqui eu quero dedicar pra todas as mulheres empoderadas Que curtem o HC, é nóis Mulher, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto, te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Morena, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto, te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Sendo costa, apaixonando seu coração Janta cancelado Aliança da lixeira Um ameaçando o outro, jurando Meteu louco pela cidade inteira Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro, evitar loucura A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro, evitar loucura A gente terminou A gente terminou Teve dedo na cara, ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Mas ainda namora Mas ainda namora Pode anotar Pode anotar Que um dia eu vou deixar de ser solteiro, covarde Eu vou dar a volta por cima Certo, costa, apaixonante, seu coração Uma boca beijando outras bocas na cidade A outra ainda tá falando de saudade Só uma não passou de fase Um corpo já tá tirando a roupa Um corpo já tá tirando a roupa em outro quarto Enquanto o outro ainda nem tentou um novo abraço Nem deu o primeiro passo Tô aqui parado Parado vendo a sua vida seguir Quando eu reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijo a outra boca sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijo a outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Repetor e louvor Tô aqui parado vendo a sua vida seguir Quando eu reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijo a outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijo a outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Minha filha Você pode ficar com quem você quiser Mas a sua melhor versão sempre vai tá com o HC E é nóis Estoura meu filho E hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Alô minha amiga Renata Santos Que canção meu amor Essa aqui é pra tomar cachaça Vá A gente fez amor pela última vez E nem percebeu Puxa, velho Que aquele beijo era do fim Era o beijo Do adeus É que o abraço É que o abraço tava mais quente O calor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O amor gostoso entre a gente Agora tem que entender A gente tá se decidindo A gente tá se decidindo Sem perceber A gente tá se decidindo A gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez E a gente só se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que ia acabar Como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais É que o abraço tava mais quente O amor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O calor gostoso entre a gente Agora tem que entender A gente tá se decidindo Sem perceber Joga baixinho a dez E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que ia acabar Como acabou Eu tinha amado mais E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que ia acabar Como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Música 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 É o HC É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Mine no saxo, filho Certo, gosta apaixonado seu coração Quem vai aguentar? Estou Não precisava ir tão longe Na minha cara bota outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Ai, se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha cara beija outro homem Eu sei que terminou Pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma pra essa outra Henrique na viola Isso aqui não é uma música não, meu filho Isso aqui é um tiro Pra tomar cachaça Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no início do fim de semana que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar o saço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Não consegue esquecer Quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Sobrar o saço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Como aquele sujeito Como aquele sujeito Ao fim, ao fim E para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Caves baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um povo e não te assumir? As verdades correrão pra bem longe de mim Nós dois de amigos vi, dois de amigos, viramos inimigos Inevitavelmente não vive para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixar de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabisbaixa pela casa Os paredes me contaram que cê escondeu Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, me vi Vem, vem, vem Rabeças nos pés e os pés no chão Quando eu te vejo eu sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredito em Deus, esse é meu jeito de viver Tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Tantas confirmações tivemos esses meses Minha planta vira o sabela no rastro e com tabaco Conta as histórias no carro Nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Pra tomar cachaça Puxa 10 A qualidade dos seus paredões É o HC E pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiches, desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme Um romance Talvez Uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto